Oi gente, tudo bem? Passando aqui para informar sobre o 6º Paraíba em Dança 2023. Esse evento acontecerá na cidade de Patos, no mês de maio, aqui na Paraíba. O evento contará com um júri especializado, de nível nacional. Além disso, com várias categorias, desde o balé clássico, a dança de rua, na categoria infantil, adulto e avançado. Todos os participantes irão receber certificados por suas participações. Além disso, haverá prêmios em dinheiro, troféus e passaportes para outros festivais. Recado dado, galera. Em maio, na cidade de Patos, 6º Paraíba em Dança 2023. Um forte abraço e valeu! Legenda Adriana Zanotto